Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 23 de maio. O primeiro teste que pode ser realizado em casa para identificar o vírus HIV recebeu o registro da Anvisa. O produto vai ser vendido em farmácias e drogarias. A venda controlada do teste é defendida por representantes de ONGs. Só neste centro de testagem de doenças sexualmente transmissíveis de Brasília são feitos uma média de 60 testes rápidos de HIV por dia. O resultado sai em até 30 minutos e verifica também se a pessoa tem sífilis e hepatite B e C. O teste é disponibilizado de graça pelo Ministério da Saúde em postos de todo o país e o paciente recebe toda a assistência. A gente faz o teste. Se o resultado do teste de HIV deu positivo, ele nunca é dispensado imediatamente. A gente faz outro teste de marca diferente e aí a partir desse instante, se os dois testes derem positivos, aí sim ele é encaminhado para uma rede, para a rede pública, num centro de referência, onde ele vai fazer outros testes confirmatórios para ter certeza se ele realmente tem alguma coisa ou não. Quase meio milhão de brasileiros fazem tratamento para o HIV. Cerca de 260 mil até sabem que convivem com o vírus, mas ainda não tomam coquetel. Já cerca de 112 mil desconhecem que são soropositivos. São essas pessoas que ainda não recebem medicamentos que preocupam as autoridades de saúde. E para facilitar o acesso das pessoas a teste rápido, em 2015 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a venda do produto em farmácias e drogarias. Mas só agora que uma empresa registrou o primeiro teste na Anvisa. O material será mais uma opção para quem não pode fazer o teste na rede pública. Existem pessoas que não querem acessar o serviço público. Pessoas que acham que podem, no serviço público, romper com a confidencialidade. Pessoas que têm dificuldade mesmo de buscar o serviço público para a realização do teste. O novo teste também funciona com a coleta de gotas de sangue e deve chegar ao mercado em duas semanas. Este representante de uma ONG defende que a venda seja controlada. Uma venda direcionada e com um protocolo. Se quer deixar 24 horas disponível à população, deixe um serviço 24 horas de apoio às pessoas que vão fazer o teste. Eu não sou contra o teste. Eu sou contra a forma de fazer. Sem um protocolo. Uma das medidas econômicas adotadas pelo governo do presidente Michel Temer foi a liberação do saque de contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. E esse dinheiro extra, junto com outras decisões adotadas pelo governo, tem contribuído para reaquecer a nossa economia. A queda da inflação, dos juros e a melhoria da confiança dos consumidores, somada à liberação de saques das contas inativas do FGTS, já vem mostrando resultado nas vendas. Segundo a Serasa Experian, empresa que avalia o crédito dos consumidores, ocorreu um aumento de 0,6% na atividade comercial em março, na comparação com fevereiro. Março foi quando começou o calendário de pagamentos. A Associação Brasileira de Supermercados também registrou elevação no consumo em março, quando comparado com fevereiro. De acordo com a Abras, as compras se ampliaram no período 4,49%. A gente já percebeu isso nas comemorações da Páscoa, nas comemorações do Dia das Mães, uma melhoria de atividades de compra por parte dos consumidores. É um volume extremamente, acho que superou inclusive a expectativa do governo. Então é um movimento grande que pode significar, segundo alguns estudos da Federação de São Paulo, da CNC, um crescimento do comércio da ordem de 2,4%. O último balanço da Caixa Econômica Federal da semana passada registra que R$ 24,4 bilhões já foram sacados das contas inativas do FGTS. O valor representa 55% do que o governo espera liberar até o fim de julho, quando se encerra o calendário de saques. Até lá, a estimativa é que mais do que 30 milhões de pessoas saquem o dinheiro. Em junho, vai ter direito ao saque quem nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro. E em julho, quem nasceu em dezembro. Os saques se encerram em 31 de julho. A data também é o limite para quem ainda não resgatou os recursos e já fez aniversário nos meses anteriores. Pode sacar os valores das contas inativas quem teve o contrato de trabalho encerrado até dezembro de 2015. Fábio tem esta loja de semijóias em Brasília. Dois anos atrás, quase 2 mil pessoas, em média, passavam pelo local por mês. Com a crise, a procura caiu. Mas desde março, segundo o Fábio, o movimento vem aumentando. A gente já teve uma percepção, é sensível. Essa movimentação não é feita de imediato, mas a gente já conseguiu perceber que tem mais gente na rua, tem mais gente disposta a consumir. Muitas pessoas utilizaram esse dinheiro também para recuperar o seu crédito. Então, quando as pessoas recuperam o crédito, elas ficam mais propensas a consumir também. Então, para o mercado é interessante. Olha, os balões, que são símbolos de festas, das festas juninas no Brasil, representam um perigo para a vida e também para o meio ambiente. Eles podem causar grandes incêndios e até mesmo acidentes com aeronaves. As festas juninas estão chegando, enquanto para uns é tempo de comemoração, para outros motivo de preocupação. Porque elas trazem a tradição de iluminar o céu com balões coloridos. Mas por trás disso, um perigo que deixa bombeiros e pilotos de avião em alerta. Um balão pode provocar acidentes graves e até mesmo a queda de uma aeronave, além de danos ao meio ambiente. Nós temos registros de balões com 40, 50 metros de altura, capazes de carregar uma carga de fogos de uma tonelada e meia. Então, imagine a força de impacto que um balão, carregando uma carga dessa, pode gerar em uma aeronave que está voando a 430, 450 km por hora. O corpo de bombeiros alerta a população quanto aos riscos de incêndios florestais provocados pela prática de soltar balões. Principalmente nesta época, próximo às festas juninas, que também é o período da estiagem, que vai de maio a outubro. A combinação de baixa umidade relativa do ar e alta temperatura provoca o ressecamento da vegetação, o que contribui para combustão e propagação do fogo nas matas. Um balão desse pode acabar gerando um grande incêndio florestal, o que prejudica a saúde, principalmente de crianças e de pessoas mais idosas, com problemas respiratórios. Então, é nessa época que os hospitais começam a ficar cheios por conta da baixa umidade, por conta da poluição. E lembrando que soltar esse tipo de balões é crime, pela lei de crimes ambientais, então a 9.605. Esse é o artigo 42, prevê isso como crime, podendo ter detenção e multa, detenção ou multa. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, nesta época do ano, são registrados, em média, 600 incêndios por mês, causados pelos balões. Os bombeiros e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, pedem que a população denunciem essa prática para os telefones 190 e 193 ou pelo site do CENIPA na internet. E o repórter NBR fica por aqui, voltamos em uma hora, na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto